O custo para a Ucrânia da invasão russa iniciada em 24 de fevereiro já é calculado em quase 1 trilhão de dólares. A afirmação foi feita em Berlim por um conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky. Em uma conferência organizada pelo Conselho Alemão de Assuntos Internacionais, Olegio Stenko afirmou que nos primeiros dias da agressão, os russos destruíram 100 bilhões de dólares dos ativos ucranianos. Atualmente, o valor é bem maior e equivale a 5 PIBs anuais. Para este ano, as autoridades ucranianas esperam uma redução considerável do PIB, calculada entre menos 35% e menos 40%. Esta é a queda mais expressiva do PIB do país desde 1991. De acordo com o conselheiro de Zelensky, o déficit orçamentário aumentaria em quase 5 bilhões de dólares por mês. Em 2023, o déficit pode alcançar 40 bilhões de dólares. Em agosto, a Ucrânia pediu ao FMI um novo programa de ajuda, que deve ser parte de um esforço internacional mais amplo liderado pelos Estados Unidos e a União Europeia. O Banco Mundial calculou em 9 de setembro o custo da reconstrução do país em 350 bilhões de dólares, mas destacou que o valor deve aumentar enquanto a guerra prosseguir.